Saifais, caca e murchão, isso é a semifinal de Copa do Mundo FIFA, só restam quatro seleções, tá valendo vaga pra grande final, você é o nosso convidado. Pode vir, mas venha quente, aqui no Zayu Stadion, palco da vez. Aqui na cabine comigo, Gustavo Villani, está o comentarista Caio Ribeiro. É hoje, pra definir um dos finalistas da Copa do Mundo FIFA, Argentina contra a Croácia. Jogo disputado hoje, Villani, ninguém quer ficar de fora da final, mas não tem jeito. Hoje, um dos times vai pra casa e vai ter que dar adeus ao sonho do título. No detalhe, a escalação da Argentina. No gol, Emiliano Martínez, Cristian Romero está pronto pra jogar, com Otamendi no miolo da zaga. E Messi fecha a escalação, com Julian Alvarez em busca dos gols. Na Copa do Mundo de 2018, a Argentina acabou eliminada nas oitavas de final pra França. Lembra, Caio? Lembro, todo mundo esperava que a Argentina fosse mais longe, mas foi um jogaço, Villani. 4x3 pros franceses. E teve a arrancada do Mbappé, golaço do Di Maria de fora da área. E aquele do Pavard, fatiando a bola e botando ela lá na gaveta. No detalhe, a escalação da Croácia. O goleirão é Livakovic. Modrici começa com Brozovic pelo meio. E ainda tem Kramaric comandando o ataque. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bala rolando no primeiro tempo. Sousa. Brozovic. Tira a bola, desarma. Julian Alvarez. Emiliano Martínez. Paredes. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Avança a Croácia. Desce pro ataque. Perisic. Bola no Sousa. A bola vai girando de... Vai fazer! Pega o goleiro. Olha o rebote. E é isso. Acabamos aqui com a jogada. Jogo parado. Falta confirmada pra Argentina. A juíza não mostra cartão, Caioba. Tá preferindo levar na conversa nesse início de jogo. Romero. Puxa o ataque. Tem apoio. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. A bola sai em arremesso pra Argentina. Perde a bola, mas ganha o arremesso. Perde a bola argentina. Passe interceptado. Vão trocando passes. O entrosamento tá bom. Gramarit. Parou, parou. Apertadinho o impedimento. A juíza confirma. Calçasse dois números a menos. Tava em condição legal. Enzo Fernandes. Dez. Nota dez pra ele. Ligado. Cortou o passe. Messi recebe. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Passa a Ligt. Erra o passe. Devolve a posse de bola de graça. Bem na dividida. Bem arremesso. Bom corte. Leu bem o lance. No limite. Evita a saída. Tá valendo. Tem ataque da Croácia. Quero ver. Chegou bem. Fez o desarme. Vai pra escanteio. Atenção, cobrou. Joga na área. Tentou afastar a bola cruzada. Errou. Tem perigo. Olha a chance do contra-ataque. A torcida se levanta. Quero chute. Voo. Anelo goleiro e pega. Messi. Escanteio batido. Intercepta. Mário. Passe. Julián Álvares. Olha a Álvares com ela. Maca Alistair. Tarnelo goleiro pra defender. Saiu pela linha de fundo. É escanteio. A Argentina quer passar a frente. Messi. Bateu o escanteio. Segura o goleiro. O escanteio veio fechado demais. Rodrigo Depou com a bola. Bola alçada. Junto o bulto. Afasta mal o cruzamento. Segue o perigo. Maca Alistair. Talia Fico. Chega rasgando limpo pra recuperar a bola. Não marcou a falta. Deu a lei da vantagem. Segue o jogo. Parou. Parou, parou. O jogo parado é falta. Não rolou a vantagem. Olha só o desempate. Porta fechada. Bloqueia. Cobrou na área. Apareceu o goleirão. Dividiu na área. Tá com ele. Modric. O contra-ataque tá desenhado. Olha só. Desce no contra-ataque. Basalic. Passou longe. Sem muito perigo. É só tiro de meta, Caio. Passou sim. Tava tudo certinho nesse contra-ataque. Só não podia ter perdido o gol. Argentina cochila. Erra o passe que foi cortado. Kovacic. Perisic. Que chance pra desempatar. Gol! Pra fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Gol! Termina a primeira etapa. Intervalo no Luzayu Mistério. Começa a segunda etapa. A Argentina vai amargando a derrota até aqui por um gol. É verdade. Tem muita coisa pra acontecer. Gol! Falta! Será que vem cartão? Preciso pra cortar o passe. Vai conduzindo pro ataque. Foi falta! Mas segue o lance. Teve vantagem. Mas a vantagem não aconteceu. É falta. E a árbitra fica só no papo. O aviso, por enquanto, é verbal. Na próxima ela dá cartão. Olha a chance. Pode sair rápido no contra-ataque. Estão avançando no contra-ataque. Bola cruzada no contra-ataque. Bola cruzada no tumulto. Morre a jogada. Não souberam aproveitar. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Que defesa! Argentina ganha escanteio. Quero um empate. Vai ter mudança na Argentina. Não sai o cruzamento. O passe é curto. Passeu pro gol. Revote. A bola tá viva. Gol! 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 Quem joga ligado com o radar funcionando. O goleiro pegou. Linda defesa na sequência. No rebote ele guardou. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Meteu por cobertura. Prozovic. Recebe Perisic. Ele domina a bola tranquilo. Vem no cruzamento com o espaço. Vantagem. De bala segue no lance. Macalister com a bola. Lançamento pelo alto. Perigoso. Salva a cara a cara, Caio. Defesaça. Daquelas que valem por um gol. Impressionante o tempo de reação do goleiro. Lei da vantagem aplicada. Ele volta a origem do lance. E sobe o amarelo pra ele. Tá muito bem no jogo a arbitragem, Vilani. Tá deixando o jogo correr. Mas sem perder o controle da partida. Messi bateu o escanteio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Recebe Perisic. Rola fora. Arremesso marcado. Perisic. Bola batida direto. Emiliano Martínez fica com ela. Jogo equilibrado e movimentado assim. É bom de ver, né, Vilani? Como a gente tá vendo agora nas estatísticas. Aí na tela. Pra fazer e desempatar. Gol! Pra passar a frente. Isso aqui é semifinal. É decisão. Vale a pena rever esse gol, Vilani. A enfiada de bola na área foi perfeita. E na continuação da jogada, o Messi mostrou toda a sua qualidade. Percebeu que dava pra mandar direto. E acabou arriscando de média distância. Que golaço. Vai recomeçar. Tem bola pra rolar. Que grande fim de jogo. Conseguiram ficar à frente no placar da reta final. Passa a Lid. Bom corte. Leu bem o lance. Puxa o ataque. Tem apoio. Recupera a defesa esperta. O ataque tá morto. Perisic. Retoma a marcação. Bem na bola. Messi recebe. Prozovic. Prozovic. Olha o arrastão sendo formado. É a marcação alta. Vão subindo. É pra fazer. Gol! Da Argentina. Que amplia a vantagem no placar pra dois gols. Chamou a responsabilidade. Deixou a marcação vendida. Que gol! E tem que arriscar mesmo. Ele foi muito feliz no lance. O placar mostra. Três a um. Tramaric. Arbitragem da lei da vantagem. Segue o jogo. Bola cruzada. Segunda trave. Mais o goleirão tranquilo. Fica com ela. Jogo parado. Falta confirmada pra Argentina. Vai mudar a Argentina. Substituição dupla. Vai mudar a Argentina. Arriscou de longe. Bateu pra fora. Era difícil dali, Caio. E passou muito perto do gol, Vilani. GOOOOOOOL! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Faz o simples pra fazer o certo, meu goleiro. Simplifica. Se não sabe trabalhar com a bola, dá um bico pra frente. Exatamente, Vilani. Não complica. Não inventa. Dá um bico logo. Não há mais tempo pra reação. Sai mais um gol pra decretar a vitória tranquila. Perisic. Brozovic. Foi dada a lei da vantagem. Segue o ataque. Vamos pro jogo. De bala. Pode avançar por ali. Na beira do campo tem espaço. Messi, olha o gol. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Do gênio! Messi! Que voleio foi esse joga-luva, goleirão! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E aí o Messi não desperdiçou. Bateu rente a trave pra balançar as redes. É passeada de gol! Tá 5 a 1. A perna pesada já não obedece mais. Falta um minutinho pra acabar o tempo regulamentar. Tem apoio chegando por ali. Defendeu! Tava esperto. Messi bateu o escanteio. Tava ligado. Terminou! A Argentina finalista vai disputar a taça. Vitória de gente grande, Vilani. A equipe entrou sabendo que no mata-mata, o lado emocional vale tanto quanto o lado tático. O time foi mais equilibrado. E por isso merece chegar à final. Tchau! 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 Tchau!